Música Você está novamente dentro do meu guardaço? Oi, oi meu amor! Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou arrumar, organizar, limpar o meu quarto inteiro Nesse vídeo eu também dei dicas de organização porque eu sei o quão é difícil a gente conseguir se manter organizado Mas a gente também precisa aprender a manter organizado Que convenhamos é uma das coisas mais difíceis Mas nesse vídeo não foi nada difícil, foi tudo fácil, foi leve, foi gostoso, foi confortável Vamos começar com essa limpeza, faxina, arrumação, organização no meu quarto O meu quarto está uma zona e com isso a minha vida, a minha mente, eu estou uma zona Se o meu ambiente está clean, arrumado, eu me sinto confortável para fazer acontecer, para produzir Mas não é isso que ele está passando Eu ainda não arrumei minha cama porque eu esperei para arrumar justamente em vídeo Eu tenho que arrumar aqui meu tapete, eu tenho que guardar umas roupas, fazer a arrumação Agora eu só estou dentro do meu guarda-roupa e a primeira coisa que eu vou começar fazendo para arrumar a minha vida inteira É encher minha garrafinha de água para eu poder ir me hidratando ao longo do processo Separar os produtos que eu preciso para limpar, pegar pano, para tirar poeira E eu acho que eu vou pegar aspirador também para depois tirar o bode, tudo que está empoeirado E a última coisa, uma das mais importantes, eu vou colocar uma música para dar aquela animada Para a gente fazer acontecer Se você está precisando de um impulso, cara, coloca Coldplay Coloca uma banda animada para fazer acontecer Is it safe to speak? Are we all alone? What I'm about to say? No one else needs to know You're the only one I thought that I could trust But what happens here Won't stay between us Se você está querendo arrumar o seu quarto inteiro A primeira coisa que você precisa fazer é arrumar a sua cama Porque a cama é meio que o centro do quarto Ou eu sinto que quando a minha cama está arrumada, meu quarto está arrumado E a mesma coisa é vice-versa Se tem uma coisa que eu tenho muita preguiça é em colocar o lençol na minha cama É óbvio que eu sempre troco, mas dá uma preguiça Porque geralmente os lençóis você tem que ficar esticando assim E aí vai de um lado, não vai do outro Mas eu gosto tanto do resultado final, fica tão clean, tão bonito Acho que você até conseguiu sentir a leveza que um lençol trocado faz Olha só como uma cama arrumada já faz diferença Sempre que eu não estou usando alguma roupa, eu separo ela para deixar numa parte do meu guarda-roupa durante três meses Só que aí eu fui juntando-se tanta roupa que eu vi que estava acumulando bastante Eu decidi fazer essa desacumulação em vídeo, no caso mostrar as coisas que eu tinha separado Porque não faz sentido você ter uma roupa que você não usa Eu separei aqui muitas roupas que eu quero doar E na verdade essas roupas já estão há alguns meses aqui no meu guarda-roupa Mas agora eu vou separar e colocar uma sacola porque o que eu faço? Ultimamente eu estou numa fase onde eu não quero ter muito em excesso Porque se eu não estou usando eu não vejo sentido em ter E nem muito em falta, às vezes eu quero usar algo e não tenho Então eu estou buscando esse equilíbrio Se passar um tempo que está frio, que está calor e eu não estiver usando Aí eu doo ela E aí todas essas roupas se passaram Passaram-se no caso três meses Tem muitas roupas aqui que já apareceram em vídeo Inclusive essa daqui Eu não sei se eu vou doar ela Porque assim, eu não gosto dessa cor em mim Eu não sei, não fica legal Mas eu gosto dessa roupa Então eu vou refletir Essa blusa, por exemplo, que ela é bem bonita Apesar porque ela é muito apertada em mim Ela fica muito apertada Essa blusa aqui, na verdade ela era branca Só que aí teve um dia que eu sem querer coloquei cloro Não pergunte como, mas eu coloquei cloro E aí ela ficou azul Não gostei da cor Ela é bem bonita, mas esse verde eu não sei Eu não gosto dessa cor em mim Então eu vou passar Aí tem essa gola que eu comprei uma vez na Shein Tipo assim, sabe? Você coloca a blusa Ah, enfim Só que eu nunca usei Aí tem essas blusas que eu usava bastante Há uns anos atrás Que é estilo cropped Só que eu não gosto mais de blusa assim Eu mudei totalmente de estilo Tem uma calça disso que eu não quero mais Porque ela é rasgada E antes eu amava calça rasgada Mas hoje em dia eu vejo E eu corro E ela é bem bonita, sabe? Só que não é mais o meu estilo Esse meu vestido aqui Que ele é lindo Ele é de cetim Só que eu não sei Eu não gosto de como ele fica no meu corpo Então eu vou passar ele Eu acho que pra minha prima Eu acho que ela vai gostar Aí eu também tô passando Muitas blusinhas que eu comprei nesse estilo E também vejo que elas vão ficando largas aqui Nessa região E como não dá pra regular Aí fica sempre caindo do meu ombro E é uma coisa que me estressa profundamente Um tipo de roupa que eu também tô passando Muito pra frente É roupas muito estampadas Blusas assim Não curto muito Não sinto que passa o que eu quero passar Ó, tem essa outra aqui também Que é de estampa Essa daqui eu tô passando Porque ela também Também caiu cloro Aí ficou tudo azul Meu Deus Tem essa blusa Que ela é bonita Mas não gostei dela em mim Com gola assim É um branquinho, tá vendo? Que eu já usei demais também Uma outra blusa Que eu já usei muito aqui em vídeos do canal Que ela tem uma estampa assim Na verdade era uma blusa gigante Só que aí eu cortei E não deu muito certo Isso daqui é uma saia Esse negócio aqui, tá vendo? Eu não gosto de como fica Nossa, eu lembro que quando eu comprei essa blusa aqui Nesse estilo Eu achei que eu ia amar Mas eu não gostei É muito estampa Ela tem essa estampa linda Mas eu não tô gostando de blusa em estampa em mim E ela é mini, né? Não tô gostando muito de blusa mini Por mais que eu esteja com uma Mas a diferença é que essa é colada Essa também ficou bem pequena em mim Então eu pretendo comprar maiores E eu tô passando essa bolsa também Que eu não uso Esse bucket Que é um chapéuzinho Meu Deus Olha isso Eu não curto mais esse estilo Esse negócio aqui Ele não tem um Um forro É lindo É lindo Mas incomoda Olha isso como que brilha Eu queria achar uma assim Comfortável Então da pilha de roupa que tinha Eu separei essas pra doação E agora eu só preciso arrumar, né? O meu guarda-roupa Que ainda continua um caos Eu tenho essa minha gaveta Só que eu queria Ah, não sei Tirar essas Blusas Não sei Passar pra cá Aqui ficam os meus biquinis Aqui estão as minhas saias Calça de pijama Que é mais grossinha assim E não tá muito útil essa parte Eu odeio entrar no meu guarda-roupa E não achar o que eu quero Por falta de organização Então eu já liguei ali a Alexa Pra gente escutar uma música boa Próxima música Próxima música Mas eu gosto de usar música sempre quando eu preciso fazer alguma tarefa Que exige mais esforço Porque assim ela me ajuda a entrar no flow Porém depende do tipo de música Como eu não precisava de muito raciocínio Pra fazer essa tarefa, que é mais organização Que é uma coisa que tem início, meio enfim Eu coloquei músicas com letras Mas é aquilo, quando eu tô estudando, lendo alguma coisa Eu prefiro músicas sem letras Porque vai me desconcentrar A estratégia que eu uso pra manter meu guarda-roupa E até meu quarto arrumado é Usou, guardou Obviamente as vezes eu estou me arrumando rápido pra faculdade Eu não consigo guardar as roupas que eu escolhi naquele momento Mas assim que eu cheguei eu já guardo Senão vai acumulando, vai juntando uma pilha Bora Eu não consigo guardar as roupas que eu vou comprar Cada vez que eu vejo minha face Eu quero saber Cada vez que eu vejo sua mão Eu quero deixar de me guardar Eu quero deixar de me guardar Assim que eu finalizei meu guarda-roupa, eu fui pra minha penteadeira, só que assim, eu não tirei os negócios de madeira pra conseguir limpar com mais facilidade, porque aí eles são meio complicados. Então eu limpei assim, eu separei maquiagens que eu queria jogar fora, no caso que já estavam vencidas ou que já tinham acabado, eu separei algumas embalagens. E depois eu organizei essa minha gaveta também, que estava o caos. Juro, toda vez que eu abria ela, toda vez que eu colocava alguma coisa dentro dela, eu ficava com aquela sensação de desespero, de tanta bagunça que tinha. Então foi ótimo eu ter feito essa limpeza e ter gravado esse vídeo, porque assim, eu organizei finalmente ele. Eu adoro passar um produto cheiroso também, pra ficar com aquele cheiro de ambiente que acabou de limpar, sabe? Eu adoro. Inclusive, se você tiver recomendação de algum produto que ajuda a clarear, porque as madeiras do meu quarto são brancas, eu ainda não encontrei um produto que deixe clarinho. Então se você tiver alguma recomendação, pode falar aqui embaixo. Eu terminei a faxina geral, assim, de limpar, eu vou fazer um turno final, mas aqui na minha escrevaninha eu queria trocar de lugar algumas coisas. Eu queria passar tudo que tá lá pra cá e tudo que tá pra cá pra lá. Vamos ver se vai fazer sentido a ideia que eu quero. Alexa, pausa. Você está novamente dentro do meu guarda-roupa. Ah, eu terminei, até que enfim, eu terminei. Assim, eu hoje não dei uma faxina em tudo. Eu dei nas coisas principais. Por quê? Porque eu já tenho aula até faculdade, e se eu fosse limpar tudo, assim, eu acho que eu precisaria de mais dias. E eu também não gosto de fazer tudo de uma vez. Vamos lá pro breve tour de como que ficou. Mas eu adorei, eu já tô me sentindo... Já tô me sentindo dez vezes mais organizada. Essa minha primeira parte que a gente organizou do guarda-roupa ficou assim. Aquela gaveta eu achei uma maneira e ficou... Pra mim ficou melhor assim, porque aqui eu coloquei umas blusas que eu uso de vez em quando. Aí aqui tem as minhas meias, saias, como eu falei, calça. Aqui tem legging, saias de treino, biquíni. Eu gostei muito da organização dessa gaveta. Aí aqui pra cima, que eu organizei também, porque as outras estavam arrumadas, Aqui eu coloquei esse vestido, porque eu vou com ele hoje pra faculdade. Mas ele não vai ficar aqui. Nessa parte eu coloquei os meus pijamas e algumas meias que eu uso antes de dormir. Eu tenho mais, só que fica no guarda-roupa do meu irmão. Aqui tem algumas blusinhas pra usar no calor. Aqui, no caso, blusas de manga longa pra frio. Aqui tem meus blazers, minha jaqueta. Eu separei alguns cabides, eu nem sei onde esses negócios estavam. Mas eu também tirei um organizador, porque eu não vi necessidade de ter dois. Tava muita informação. Na verdade, eu tava com três organizadores. A Lua, ela entrou em um. Eu vou dar esses dois pra minha mãe, pra ela, se ela quiser usar no guarda-roupa. Aí aqui embaixo, eu geralmente deixo meus saltos, que não são muitos que eu comecei a usar recentemente. Aqui tem mais saltos, tênis que eu não uso. Do outro lado tem mais tênis. Nessa outra parte do guarda-roupa, aqui ficam meus moletons, que eu quase não tô usando ultimamente, porque eu não tô fazendo tão frio a ponto de usá-los. E ali embaixo tem coturno, tem alguns chinelos. Agora essa parte era a que eu queria mostrar mesmo. Ali embaixo ficam algumas mochilas que eu preciso. Aqui as cobertas. Lembra que tinha um tanto de roupa ali? Era as que eu estava separando pra passar pra frente. Aqui estão algumas bolsas, livros. Ali em cima eu não tenho nada. Lá a gente finge que não existe. E aqui nessa parte dos meus vestidos, eu dei uma organizada. Tem alguns vestidos que eu não estou gostando muito ultimamente, mas eu vou esperar um tempo pra eu poder tirar. Eu vou fazer aquilo dos três meses. Mas aqui tem dois de festa que eu uma vez usei. Aí aqui tem vestidos longos, médios, midi no caso, curto. Mas eu gosto muito dessa parte do meu guarda-roupa. Até que enfim o meu guarda-roupa está totalmente organizado. Tchau! 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 Tchau!